Silva Oliveira, mais popularmente conhecido por todos, o Pelé, que compõe a chapa. Nossa candidata, Jânia Andriola, cumprimentando a senhora, cumprimento a todos os membros da mesa, diretor. Cumprimento também ao meu presidente, Eduardo Garjone, uma pessoa que tem um grande apreço, ao meu partido, que acreditou no meu nome, satisfação de fazer parte dos democratas, partido dele em Vacaria, sempre que estivemos juntos na política, apoiando o PP em Vacaria. Fui já vereador por dois mandatos em nosso município, atualmente faço parte, sou vice-presidente da APASC, Associação dos Pais dos Surdos e Muros de Vacaria, e também sou vice-presidente do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência. Então nós temos um trabalho prestado no município de Vacaria, e quero dizer assim a todos os senhores e senhoras, e nós estamos aí, Jânia, imbuído na tua eleição, com certeza, e dentro de vão eu me comprometo contigo a lealdade e a sinceridade de sermos bons companheiros para ministrar Vacaria. Vacaria precisa de uma alteração no sistema político. Nós precisamos de pessoas sérias para comandar o município de Vacaria. O ano passado eu estive aqui, em uma audiência pública, aonde o prefeito mandou um orçamento para 2016, no município de Vacaria, aonde ele apresentava 170 milhões de arrecadação ao nosso município. E via também uma coisa que me chamou muito a atenção, o secretário que estava expondo aqui, o balanço anual da prefeitura, se falava que se gastaria 46 milhões na área da saúde em Vacaria. E nós sabemos que está tudo precário na nossa cidade. E nós saímos aí, falando com as pessoas, pedindo votos, fazendo campanha, a todo instante, a todo peso, a um anseio de uma mudança em Vacaria. E as pessoas, assim, se agradaram com o teu nome, e se agradaram também com o meu nome de vice. Eu quero também, assim, nesse momento, agradecer a Deus, porque eu estou vivendo um momento muito bacana na minha vida. Vocês que me conhecem, eu fui um batalhador, trabalhei sempre aqui em Vacaria, fui bancário 18 anos, perdi meu emprego no Itaú por causa da política, mas a gente sobreviveu. Fui candidato a deputado estadual pelo, então, PFL. Aí, eu estava com a honra de concorrer a vereador pelo PT, pelos democratas, desculpa, mas o meu partido entendia que eu tinha que ir além. E eles apostavam nesse meu nome. E até que hoje a gente tem a grande satisfação de estar aqui, Jânio, fazendo uma composição contigo, com o PT, que nós sempre estivemos ao lado, defendendo as administrações que estiveram aí. Trabalhei dois mandatos e tive a satisfação de ter o prefeito Pegoraro, que o meu último mandato foi vereador, então, pelo PFL. Estivemos ali, defendemos projetos da administração do PT, e a gente sabe que o PT governa com seriedade e com realidade. Quero dizer também, assim, a todas as pessoas, na política nós encontramos quem acredita e quem não acredita no candidato. Mas eu quero dizer assim, Jânio, que eu vou puxar, se Deus me permitir, muitos votos para você. Vou me empenhar para que você tenha êxito e eu juntamente contigo. A deputada Silvana Kováti falou uma frase e me marcou muito. Os bons se atraem. Eu quero dizer para ti que eu tive a oportunidade de ser colega do teu saudoso irmão, Pedro Alto, Vinto Andreolo, que já não está mais conosco. Tu não lembra de mim, mas quando criança e colega de aula, eu ia na tua casa brincar com ele. E hoje nós estamos fazendo uma parceria aqui na política. Então, Jânio, eu quero dizer assim para ti que uma das coisas que eu vejo em Bacaria é as entidades sociais. As entidades sociais, tu tem que olhar com muito carinho, principalmente a Liga de Combate à Infância. Eles fazem um trabalho tão lindo na nossa cidade e não tem respaldo nenhum do setor público de Bacaria. Então, eu quero dizer assim, a família PP conta com o meu esforço, conta com o meu trabalho para somar votos para a gente. Ao meu partido democrático, aos meus candidatos, vereadores também, quero dizer para vocês assim, queremos ter três vereadores eleitos, uma bancada formada por três vereadores. Quero também fazer um agradecimento aqui, em particular, preciso me permitir, professor do Teonor Stedio de Rudeiro, presidente da UAB, que sempre esteve ao nosso lado, ali nos apoiando. Temos uma amizade de muito tempo. E ele foi uma das pessoas que me incentivou a estar aqui. Ao Eduardo também, meu presidente em cansado, sempre que estava nos trocando mensagens pelo WhatsApp, e você sempre acreditou também em meu nome. Então, eu quero dizer assim, a família PP e a família DEM, nós vamos ganhar as eleições em nome de Jesus, e com a graça de Deus, e com o voto de todos. E contamos com o apoio de vocês a partir de hoje. A partir de hoje, queremos ganhar as eleições. E vacaria, que era uma mudança, e a mudança está aqui, com a Jânia, e também comigo. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.